Eu queria falar então sobre o Copa do Brasil, como eu estava falando. O Botafogo tem a data de Paranense, que é um adversário dificílimo. Jogando lá, principalmente, aqui eu nem acho tanto. Tem que ser reforçado, tem que ter melhorado mais lá, acho que é mais. E aí, o que você acha desse jogo? Qual a sua expectativa? Então, vamos lá. Eu acho que, com certeza, vai ser um jogo difícil. Mas, com certeza, porque não é fácil o Atlético Paranense, pô, foi vice-campeão da Libertadores ano passado? Foi ano passado, Jair. Foi, cara, não fugiu agora. Não, não, vice ano passado. Ah, foi. Foi, foi, sim. Foi ano passado. Então, é uma equipe que tem uma notoriedade em casa. A Arena da Baixada contra o Atlético Paranense é um dos jogos mais difíceis que tem. Você levou um pau pra eles, 3x0 ano passado, lá. Mas eu vejo o Botafogo com leve favoritismo hoje. Eu não acho que o jogo contra o Goiás mudou nada disso, porque o Botafogo ainda é líder. O Botafogo só perdeu um jogo, ganhou 5 no Brasileirão. Então, ainda acho que a gente tem um leve favoritismo nesses dois jogos. Mas vai ser difícil, com certeza. Com certeza vai ser bem... É assim, pra mim, empate é lucro. É. Porque joga aqui. Um empate lá pode ser... O Atlético Paranense fora de casa, na minha opinião, é muito mais fraco do que em casa. Assim, muito também é forte, mas é mais fraco. A gente doinhou deles, em casa, tranquilamente. É, empate 1x1. Tá maneiro, né? 2x2, maneiro, assim, bonito. E aí o Botafogo decidiu em casa que, pô, é obrigação nossa vencer. Aí sim, é total. Mas... O trabalho do Turra, né, que é o técnico do Atlético, é bem criticado. Eu sigo uma galera do Atlético... É mesmo? Saber não. A galera não tem muita confiança nele, não. Porque o Atlético não joga bem, mas aí tem resultado. Porque acaba achando uma vitória. Mas o trabalho dele não tem muita confiança na torcida, não. Não é um cara que... É, tá aí um ponto que eu não sabia. Não tem total confiança na torcida, não. Então, panorando pra esse jogo, é realmente um jogo difícil, que a torcida já imagina. Porque jogar lá no famoso sintético... É mais difícil, sintético, pra ficar no Atlético mesmo. E... Assim, é fazer o resultado, como eu falei, pra buscar aqui. Porque é o nosso principal ponto, é buscar em casa, como sempre. Agora a gente também tem um tapetinho, né? Tem. Nosso tapetinho é melhor. É, velho, mas a gente tá mais acostumado. Já tão jogando há anos lá no tapetinho dele lá. No patético. No sintético patético. Hahaha.